Não, não, eu quero entender essa música Looking for a Kiss que é falando All the old ladies they are on their way to church They come to church Looking for a Kiss, você tá falando uma frase que tem na música e não tem Qual? Looking for a Kiss que é o nome Qual frase? A Kiss que é a Kiss que é a Kiss que é uma Kiss Não tem Não tem Eu acho que eu vou além Nenhuma música do New York Bom Maurinho é bom Desses que tem o quê? Esse é o tipo de conhecimento